Cê arrumou, tá gatona e quer sair Vai partir, ninguém vai te segurar Tá bebendo tudo que tem aqui Tá gastando e sem se preocupar Tá solteiro e não quer se envolver Nem dá pra você uma chance de se apegar Só saiu pra curtir o rolê Deixa ela beber, deixa ela dançar Ela tá descendo igual a ladeira Subindo na quebradeira, lheira Ela tá descendo igual a ladeira Parando a quebrada inteira Ela tá descendo igual a ladeira Subindo na quebradeira, lheira Ela tá descendo igual a ladeira Parando a quebrada inteira Sei que é muito bom ver ela dançar Só aumenta o som e deixa rolar Então vem pra cá Bebe, pode ver Bebe pra esquentar Já, já vai se abrir Vai sacudindo, vai balançando Tá se subindo Tá se mostrando Fazendo peco, mano, joelhinho Descendo e subindo, sempre quebrando Ela tá descendo igual a ladeira Subindo na quebradeira, lheira Ela tá descendo igual a ladeira Parando a quebrada inteira, lheira Ela tá descendo igual a ladeira Subindo na quebradeira, lheira Se arrumou, tá gatona e quer sair Vai partir, ninguém vai te segurar Tá bebendo tudo que tem aqui Tá gastando e sem se preocupar Tá solteiro e não quer se envolver Nem dá pra você uma chance de se apegar Só saiu pra curtir o rolê Deixa ela beber, deixa ela dançar Ela tá descendo igual a ladeira Subindo na quebradeira, lheira Ela tá descendo igual a ladeira Parando a quebrada inteira Ela tá descendo igual a ladeira, lheira Ela tá descendo igual a ladeira Parando a quebrada inteira Cê que é muito bom ver ela dançar Cê que é muito bom ver ela dançar Só aumenta o som e deixa rolar Então vem pra cá Bebe, pode ver, bebe pra esquentar Já, já vai saber Vai sacudindo, vai balançando Tá se subindo, tá se mostrando Fazendo peco, mano, joelhinho Descendo e subindo, sempre quebrando Ela tá descendo igual a ladeira Subindo na quebradeira, lheira Ela tá descendo igual a ladeira Parando a quebrada inteira, lheira Ela tá descendo igual a ladeira Subindo na quebradeira, lheira D-D-D-D-D-CK na produção